Sim, vamos continuar falando sobre o CPLP, mas hoje nós temos um convidado especial que a galera do canal já conhece, olha quem tá aqui ó, Rafael Kalazans, que é nosso grande parceiro, ele vai dar o depoimento dele, porque ele foi uma das primeiras pessoas que conseguiram a residência do CPLP, tá aqui fazendo unha junto com a Carol aqui, mas a gente vai trocar uma ideia com ele agora, então simbora que depois da vinheta eu tô de volta. Fala família, tudo bem com vocês? Chegueiros na área pra mais um vídeo do Casal Busca Pé no vídeo de hoje, vou trocar a ideia ali com o Rafael, que ele tá terminando de fazer a unha ali, Rafael é um cara, né, metrosexual, se cuida bastante, o Rafael, vocês já conhecem aqui do canal, ele gravou dois vídeos, na verdade gravou dois vídeos com a gente logo quando ele chegou aqui em Portugal, já vai fazer quase dois anos aqui, e o Rafael foi um dos primeiros que conseguiram pegar a autorização de residência da CPLP, e ele, tipo, aproveitou e fez um mutirão pra fazer pro monte de amigo dele, então ele tem muita experiência, ele conseguiu aí meio que dar a volta aí naquelas dificuldades que estavam ocorrendo, então o Rafael tem bastante informação no vídeo de hoje, se você ainda tá com esse problema, acredito que muita gente já tenha conseguido resolver, mas se você ainda tá com problema aí de pagar o aduque lá, aquela coisa toda, o Rafael vai falar tudo com a gente aqui, vamos ali trocar uma ideia com ele, mas antes, você que chegou de paraquedas, não me conhece, eu sou o Thiago, mas conhecido como Thiagueira, e juntamente com a Carol, estamos à frente desse canal aqui com mais de 700 vídeos de puro conteúdo gratuito pra você, então aproveita, deixa de preguiça, tira a bunda do sofá, ou senta aí no computador, senta no sofá, no telemóvel, assiste todos os vídeos pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui em Portugal, através do nosso canal, e lá do nosso arroba casal buscapé no Instagram, segue a gente lá porque você tá perdendo muito conteúdo, se você não segue a gente no Instagram, tá? Tem muita coisa boa lá, então vem comigo, vamos conversar com o Rafael aqui, sobre autorização de residência da CPLP e todos os problemas que a galera tava passando aí, se embora nós. Gente, agora dá uma olhada, como é que o Rafael Calazans tá prendado, tá fazendo a unha aqui, Carolzita, que é a nossa manicure aqui no salão, ó, nossa colaboradora do salão, fera demais, tá mandando ver aqui, olha a unhazinha do Rafael, a mão é lá essas coisas, né? A Carol tá fazendo milagre aqui, né, Rafael? Galera, esse aqui é o Rafael Calazans, pra você que não conhece, o vídeo dele tá aqui no card, que ele gravou com a gente. Rafael, quase dois anos de Portugal já, né? Já, cara, tá voando o tempo, quando você chega aqui com disposição, como eu falei no começo, você consegue tudo. Se influenciar das outras coisas, mas deixar a sua vida seguir natural, que vocês conseguem tudo. Cara, o Rafael, Rafael, dá um panorama aí rápido, pra pessoa a gente entrar no assunto de CPLP, a gente tava trocando ideia agora há pouco, que o Rafael passou por uma situação bem complicada aqui em Portugal, mas o Rafael já trabalhou de quê aqui em Portugal? Estafeta, nossa, Leroy Merlin, carga e descarga, de contentor, muita coisa, muita coisa, muita coisa, galera, não é fácil. E aí, Rafael, é um cara desenrascado, né? Rafael chegou, já tinha experiência com São Paulo, eu falei, Rafael, você consegue desenrascar em São Paulo, você desenrasca em qualquer lugar. Chegou aqui em Lisboa, em Portugal, e tá deslanchando, né, Rafael? Tá indo. No começo foi motorista, estafeta, restauração, Leroy Merlin, cara, empilhador, que eu não sabia, aprendi em Portugal. Depois disso tudo, comecei na área de documentação, solicitador, e já tô um ano e três meses nessa área. E aí, não paro. E trabalhou com transfer também, né? É, de vez em quando eu faço um pouco de transfer também, galerinha. Quando o pessoal precisa, me manda no Instagram, busco no aeroporto, levo, faço um tour, precisar, é só gritar. Tô à disposição sempre. O meu brucutuco, o povo, porque a gente tá aqui é correria, é três horas de diferença com o Brasil. Às vezes você tem que perceber que o horário do Brasil, nossa, aqui, são seis horas da manhã pra vocês aí, quatro horas, até quatro horas da tarde aí, no Brasil. E daria das nove da manhã aqui até as sete da noite. Então é o meu horário de expediente aqui em Portugal. E final de semana vai piorar, porque vai aumentar pra quatro horas, né? Vai. Porque vai mudar o horário agora. Final de semana agora vai mudar pra quatro horas, então se põe cinco da manhã no Brasil, quatro horas, três horas, quatro horas no Brasil da tarde. E aqui já vai ser oito horas da noite, né? Mas aí o assunto de hoje é pra gente falar sobre essa questão da CPLP aí. Quando é que você fez sua inscrição lá? Como é que foi, Rafa? Conta um pouco do processo aí seu. Cara, quando eu cheguei em Portugal, fiz autorização da residência, que é o direito de você permanecer no país. Logo no final do ano já foi aprovada, já saiu a documentação. A manifestação, né? A manifestação. Agora com essa nova CPLP, eu dei entrada dia 14, assim que saiu a segunda-feira, consegui pagar na madrugada do dia 15. Quando foi dia 16, já saiu o novo AER. Então agora já tô com a nova CPLP. Tem muitos amigos que precisaram desse documento, não conseguiam fazer. Hoje mesmo fiz acho que 12 pagamentos de CPLP pro pessoal. Então daqui 48 horas já tô tudo com residência nova da CPLP. Vai ter as mesmas vantagens, você vai poder trocar essa carta de motorista, que é muitas perguntas que vêm pra mim. Você com o seu passaporte, essa é a autorização, você também vai poder entrar em alguns países que a gente não podia. Então melhorou, ajudou. Só um parêntese aqui de CPLP, eu respondendo uma dúvida que muita gente tem também. O Rafael, ele tinha feito a manifestação de interesse. E aí no final do ano você foi no Brasil, né, Rafael? Ah, tem isso. Foi, como é que foi, Zé? No final do ano eu cheguei e falei, Tiago, eu vou no Brasil. O que eu faço? Não vai. Fui lá no Brasil, galerinha. Fui ver minha família, ver meu filhote, tá lá ainda. O que é que eu fiz? Cheguei no aeroporto, entreguei o passaporte. Carimbou? Quando eu voltei, depois de 30 dias, entreguei o passaporte não, carimbou. Então, tipo assim, fui um dos privilegiados de não ter passado pela imigração novamente. Pronto. Simples, prática, rápido. Fui, voltei. Se pedissem, fiz uma pastinha com toda a minha documentação de Portugal, com a manifestação na época aprovada, com NIF, atividade, recibo verde, comprovando de endereço, tudo certinho. Se me pedisse, tem como comprovar que eu já tinha residência fiscal aqui, eu já tinha ajudando o país, pagando segurança social. Então, caso vocês tenham essa dúvida, ah, eu quero viajar aí no meu país, não tenham medo. Se você estiver em ordem, se não estiver em ordem, não vá. Então, se regulariza, faz sua mudança fiscal, recibo, tudo certinho que vocês conseguem. Agora com o CPLP também, isso aí já tá... Ixi, agora... Tem muita gente que já foi. Teve gente que saiu o CPLP semana passada junto com a minha, essa semana já tá no Brasil, vai ficar 15 dias, já tô voltando. Pois. E dessa galera que você ajudou aí, tem muitos amigos seus que você conseguiu desembolar essa questão da CPLP aí, teve algum que teve problema, que não conseguiu, já tá normalizado, já sabe se tá normalizado? Sim, teve alguns que teve problema no seguinte, pagamento da DUC. A DUC tava bloqueada até dia 20, hoje, dia 21, a partir do meio-dia, começou a liberar o pagamento da DUC. Não precisa fazer uma nova DUC, a referência tá liberada. Hoje mesmo, paguei 12 pessoas com a DUC, da semana passada, dia 16. E já tinha vencido dia 20. Então vocês conseguem fazer o pagamento dela e tá liberado. Então já voltou, já tá normalizando o pagamento. Mas entrar no sistema da CPLP pra pedir a conversão ainda tá bloqueado, tá? Não tá liberado, porque tem mais ou menos 80 mil pessoas na fila e eles estão gerindo essas 80 mil AR pra liberar a fila, liberar os pagamentos pra poder liberar o site. Então, vocês ficam fazendo a pergunta, então vai tá aí, vocês vão saber como é que tá o sistema. A gente responde sim, mas aguardem que já já vocês pegam de vocês. A gente tava conversando agora há pouco também que não precisa ter esse desespero, né? É só aguardar que daqui a pouco o SEF vai liberar essas questões aí. Porque tipo, o que falta mesmo é pagar a DUC? Grande parte das pessoas já fizeram solicitação é pagar a DUC mesmo, o SEF não vai dar mole de não receber isso, né? Não, não. Tanto que o pagamento, na hora de você pagar a DUC, vem pagamento ao Estado. O Estado não vai deixar de receber 15 euros. São 300 mil pessoas que vai dar mais ou menos 4 milhões e 800. Você acha que o governo vai deixar de receber 4 milhões e 800 mil euros? Não. E na parte mais simples, que é o pagamento, né? Que é possível ganhar tudo. Então assim, pessoal que é de 2023, cuidado, não faz esse serviço porque eles estão negando. Você faz tudo o pagamento certinho e eles estão recusando todo mundo. Eu sei por quê. Diretamente na loja do cidadão, o coordenador me passa algumas informações. Então, cuidado, pessoal. De 2023 não faz o pagamento porque não é o ano de vocês. O ano de vocês vai ser gerado a partir de 31 de março, quando mudar todo o sistema. Então espera mais um pouquinho. Eu sei que dá ansiedade, difícil. Eu aguardei quase dois anos aí e consegui pegar essa. E já viajei, já fiz tudo o que eu queria na Europa. Por quê? Regular, não parei certinho pagando imposto. Acabou. É simples. E aí, no caso, você... Na verdade, mesmo antes da CPLP, você já tinha conseguido a troca da carta de condução, né? Já estava chegando e tal. Já, já. Já tinha trocado a carta de condução. Tanto que semana passada, quando saiu a AR, eu já mandei pra eles, pro IMT. Já me responderam. Até o final do mês, eu devo estar com a carta agora portuguesa mesmo. Só ir lá retirar. Fazer a digital. Fazer a fotinha bonitinha. Pronto. Então, assim, cada passo de cada vez. Infinito. Vai devagarzinho. Você chega lá, demora, demora, fica ansioso, quer receber um pouco mais de dinheiro em outro país. Pô, é bacana, mas como aqui é a nossa mamãe, calma, pô. Uma coisa diferente que aconteceu com você é a questão da autorização de residência sul que você falou que continua ativa ainda, né? Fora que tá todo mundo achando estranho. Mostrei pro coordenador da onde eu trabalho. Ele falou que só eu que aconteceu. Se quiser, agora vocês mostram pra vocês aqui rapidinho. Eu entro no sistema. A mudança, quando você faz alteração no sistema, ela muda. Ela sai. Ela automaticamente é cancelada, a sua residência. Tipo, eles transferem as informações da manifestação pra CPLP, né? Então, eu entrei no sisteminha aqui rapidinho. a minha não foi transferida. Então, tá aqui a manifestação. Vou evitar mostrar muito ali, que senão eu vou ajudar o pessoal, mas tá aberta ali. Tá aqui, tá aberta. Pode estar funcionando. O que é recurso é tudo. Tá monômico, tá tudo certinho. Então, assim, não sei o que eles estão querendo fazer. Se eu posso ser chamado pra pegar, pelo tempo que eu tô no país, pegar outra residência já de dois anos em diante, ou me dar o cartão. Eu não sei. Pelo que eu fiquei sabendo, que eu escuto boatos que eu posso ser chamado novamente pra mostrar toda a documentação, por ter financiamento no país e coisa, e pegar um cartão já direto. E essa da CPLP, não valer pra mim. Então, vamos decidir, eles decidirem. Não sei de nada. Mas, pera, financiamento de que que você tem? Outra conversa que já apareceu aí. Como é que é esse negócio aí? Você conseguiu fazer financiamento sem ter a residência? Sem ter residência, eu financei um carro, um polo, eu financei uma moto da BMW, eu financei algumas coisas aí. Tem mais coisas vindo. Pois, então tem mais vídeo, assunto de vídeo pra gente gravar. Isso é o negócio de conseguir financiar, porque tem muita gente interessada em como financiar sem residência. Só com a autorização da manifestação na época, eu financei uma moto da BMW, um polo. Então tem uma motinha da BMW, um GT400. O polo eu financei, mas não gostei, eu vendi. Então a motinha tá guardada, tá lá certinha. E é isso, sem pedir. Trabalhei certo, fiz documentação certa, contribuí certo, cheguei na BMW, com meus contribuições, conta do banco liberou. Show de bola. Não precisei nem de fiador. Galera, Rafael também, na verdade, o Rafael cria conteúdo aqui na internet também, tem o canal dele, tem o Instagram dele, que ele posta algumas coisas lá. O Instagram é melhor, Instagram é melhor. Se vocês tiverem alguma dúvida, enche o saco do Rafael lá, vou deixar o Instagram dele aqui. Instagram, vou pra Carla Zanzo, underline air. Carla Zanzo, underline air, deve estar até no sistema do editor aí, que em volta, e o Rafael aparece aqui. E assistam os outros vídeos do Rafael, porque o Rafael, a gente gravou vídeo com ele aqui, com menos de um mês que ele tava aqui, a gente gravou vídeo, e agora quase dois anos, o Rafael não tá com a vida toda orientada aí, né? É, galerinha, muita gente vem, gente que vem pra migrar, a gente vem na intenção de ir pra outro país ganhar dinheiro, mas às vezes o dinheiro não é tudo. Às vezes aqui você consegue ter uma estabilidade boa, e ter tudo que você sempre quis. Ir nos outros países, ir pra conhecer de verdade. Turistar 4, 5 dias é o suficiente. Fui em Paris, fiquei dois dias. Fui na Alemanha, fiquei 10 dias. Fui na Holanda, fiquei dois dias. Tenho outras vontades de outros países, estou querendo ir agora na Espanha. Muita gente que já chega, você já quer ir pra outros países, calma, vai devagarzinho. Como é que foi a sua experiência agora em dezembro, que você foi lá no final do ano no Brasil, como é que foi? Saudade da família bacana, mas triste, nosso país tá caro. Gastei muito dinheiro, cara. Não dá, eu voltei aqui contando as moedas do cofrinho, velho. Tive que estourar o cofrinho, tinha 60 anos. Mas é bom, é bom, é bom. Show de bom. Então é isso, meu povo, isso aí foi o vídeo, o Rafael respondeu algumas dúvidas aí, o Rafael ajudou os amigos dele a fazerem esse pedido da R aí, ele já tá com a dele na mão, os amigos também, então, assim, é só ter calma, ter paciência, daqui a pouco o SEF libera tudo aí que tá travado, tá? Eles não vão dar mole de não receber esses 15 euros, eles vão pegar esses 15 euros de vocês, pode ter certeza disso. E o Rafael aqui é um grande exemplo de correria, o Rafael já tinha experiência lá de viver em São Paulo, já sabia como é que funcionava. E quem vem com experiência e com disposição pra poder fazer, faz igual o Rafael, assim, vai desenvolvendo, vai crescendo de pouquinho a pouquinho, ganha seu espaço. Já já vocês conseguem vencer, pô, é só ter paciência. Não é fácil, vocês vão tomar palavras que você vai fazer desanimar, eu atendo muita gente que desanima com, tipo, uma semana, vai embora. Mas tem outras que desanimam, vai ficar aqui, eu grudo pelo colorinho, vai ficar. Então, calma, calma que vocês conseguem. O bom do Rafael é que o Rafael é um cara que veio com a gente, a gente deu, assim, ajudou do jeito que a gente podia, o Rafael conseguiu desenrascar, a gente ajudou pessoas que a gente indicou também. Na verdade, o Rafael tá ajudando agora, né? O Rafael tá trabalhando junto com essa menina bonita aqui, ó, a Miranda. Ô Miranda, quanto tempo você tem aqui em Portugal? Um mês. Um mês em Portugal, virou papagaio de pirata do Rafael. Onde o Rafael tá? A Miranda tá junto, né, Rafael? A doutor Miranda. Rafael adoutor a Miranda. Vocês vão ver lá nos stories do Rafael, provavelmente a Miranda aparecendo por lá. Sigam a Miranda também, o Rafael vai deixar o arroba dela lá, vai marcar ela nos arrobas da Miranda. Vai começar a criar conteúdo na Miranda. A Miranda mora, olha, a Miranda mora, morava lá no Brasil, no caso, na única região que eu tenho vontade de conhecer. Você morava onde, Miranda? No Maranhão. Vou levar ele lençóis. Lá nos lençóis... Vai me levar pra conhecer os lençóis maranhenses quando eu for no Brasil. Pois, ali. A Caroline tá ali também com a Carol, ó. Vamos lá dos lençóis... A Miranda que vai levar a gente nos lençóis maranhenses, viu? Vou lá novamente e vou levar eles pra conhecer lençóis. Show de bola. Tamo junto, Rafael. Obrigadão por mais uma vez estar aqui com a gente. A gente volta no próximo vídeo do Casal Buscaté. E juízo, porra. Juízo, meu povo. Paciência que daqui a pouco sai. Simbora nós, valeu? Tchau. Tchau.